Bom dia! Hoje é dia de excursão! O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai pegar as doações, a gente está fazendo uma colheita urbana aqui na Fazenda Alegria, na loja aqui da Fazenda. Todos esses produtos aqui vieram da Fazenda, alguns são da loja, tem baguete de pão e outras coisas. A gente vai pôr nessas caixinhas aqui e a gente vai levá-la para o Cruz de Malta. Esse aqui é meu amigo Pablo e ele vai ajudar, se vocês quiserem ajudar também vocês podem. A gente está na excursão agora, a gente está na loja da Fazenda Alegria, que a gente veio para cá, a gente vai pegar os alimentos e vamos levar para a instituição Cruz de Malta. Oi, meu nome é Maria Alice e a gente veio aqui fazer, ajudar eles a colocar as coisas nas caixas para eles irem para a Cruz de Malta para dar para as crianças. É muito bom a gente ajudar as pessoas, porque tem muita gente que não consegue ter comida e quando a gente ajuda eles ficam muito felizes. Então eu fico muito emocionada de estar fazendo esse projeto. Está muito legal a nossa excursão e a gente está muito curioso para saber como que é a cara das pessoas ao receber os alimentos e está muito legal porque a gente ajudou a fazer isso. Eu achei muito legal desse projeto Lúminos estar participando aqui. É muito interativo, divertido para as pessoas também que não terem a possibilidade de comprar esses alimentos orgânicos gostosos. Então eu fico feliz do Lúminos poder fazer isso. Eu estou achando muito legal poder ajudar a descarregar as coisas aqui e aí depois a gente vai lá e entrega para a Cruz de Malta. Eu estou gostando muito de participar desse projeto por causa que é muito legal aprender sobre o trabalho voluntário e que o trabalho voluntário não ganha nada em troca, mas ganha a felicidade dos outros. É bem legal participar de um trabalho voluntário porque mesmo se você não gosta daquela comida você está com vontade de ajudar os outros. Você quer se doar para os outros, você só quer ajudar mesmo. Não importa se você não gosta ou gosta da comida. Eu estou muito feliz de ajudar as pessoas, contribuindo com gente que não tem muita condição de ter essa comida e eu estou muito feliz. Eu gostei muito de doar os alimentos para as pessoas, a gente gosta muito de ajudar as pessoas e esses alimentos que a gente está doando e eu ser desperdiçados, jogados fora. Oi, eu estou aqui realizando um projeto de série que eu busco de ter uma solidariedade e eu vim aqui na loja da Fazenda Alegria para pegar os alimentos para entregar para a instituição Cruz de Malta. Eu gostei muito de participar dessa doação. A gente veio aqui na loja da Fazenda Alegria e a gente gosta muito de doar os alimentos para as outras pessoas. Esses alimentos que a gente está doando iam ser jogados fora. Eu gostei muito de doar esses alimentos porque eu quero fazer as crianças felizes. A gente se sente muito feliz a doar os alimentos para as pessoas e está sendo muito legal e a gente quer muito ver como que as crianças se sentem porque é muito legal o projeto voluntário. A gente está doando os alimentos que iam ser desperdiçados da Fazenda Alegria. E a gente ajudou a guardar os alimentos para a gente, para contribuir para as crianças da Cruz de Malta. Esse é um projeto que a gente nunca vai esquecer, vai sempre ficar no nosso coração. Foi um trabalhão, né? Bom dia, gente! O meu nome é Clara, eu sou da Turma D e hoje vamos fazer uma brincadeira. Olhepo. Quem conhece Olhepo? Olhepo? Ninguém conhece Olhepo? Não, está a nossa polícia. Vamos ver! Vamos lá? Um, dois, três, um! Olhepo, 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 olhepo. Olhepo, 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 olhepo. A gente está aprendendo jogos africanos e cabelos. O que significa baume mesmo? É um amuleto de sorte. E eles fazem essa bonequinha, que é o amuleto da sorte. Gente, vamos fazer a bonequinha para vocês levarem um pouquinho da gente com vocês. Nós estamos aqui na Associação Cruz de Malta, na nossa excursão, e nós estamos fazendo uma boneca feita toda de nós. que é por causa que hoje é a Semana da Consciência Negra e que na época dos escravos, em que as crianças iam para outro lugar, cada um ia para um lugar, as famílias se separavam, as mães faziam essas bonecas para os filhos, rasgavam as saias e faziam com pano. A boneca toda de nó, para eles guardarem a lembrança. A gente acabou de fazer umas oficinas e também a gente ajudou de entregar os alimentos e foi muito legal. E a gente viu as cozinheiras ficando muito felizes ao receber os alimentos e foi muito divertido. A gente doou os alimentos para a Cruz de Malta e a gente viu as cozinheiras ficando muito felizes, foi muito legal. A gente viu alegrias que elas viram ao receber os alimentos, foi muito divertido ter participado. Música 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 Tchau, tchau.